Olá, sejam bem-vindos. Bem, antes de começarmos aqui a mostrar esta XSR900, vou deixar aqui uma pequena informação e a ver se vocês dão aí também a vossa opinião. Como sabem, estava programado para sexta-feira fazermos o direto e estarmos aqui à noite novamente a falarmos, mas como segunda-feira é feriado, que dizem vocês fazer na segunda-feira ao início da noite? Portanto, lá por volta dessas nove horas, nove e meia, começarmos a fazer. Portanto, deixem aí um bocadinho, deixem o vosso comentário e a vossa opinião. Então, fazemos sexta ou segunda no feriado à noite. Deixo aí para vocês me ajudarem também, de certa forma, a estarmos aqui em contato. Portanto, deixem a vossa opinião, se faz favor. Vamos lá. Hoje, eu a XSR900, já vos tenho mostrado a XSR900 e tenho-vos mostrado na cor azul. Por exemplo, esta XSR900, nesta cor, nós nunca tínhamos cá tido e, portanto, tirando a versão GP, na versão normal, nunca tínhamos cá tido e, portanto, há aqui algumas diferenças em termos de design e vocês já vão vendo e vão percebendo. Por exemplo, aqui é esta risca no depósito, em que a GP não traz e vocês veem ali ao longe essa diferença. Aqui mesmo a parte do banco, toda vermelha e ali é dividida em duas, agentes, amarelas. Pronto, há alguns pormenores, obviamente haverá outros, como é óbvio, e elas são diferentes, por isso mesmo também o preço é diferente. E vejam o valor dela, se faz favor, depois na descrição. Eu na descrição vou deixar lá o valor todo direitinho para vocês verem. Hoje foi mesmo para vos mostrar esta nova cor, como não tínhamos aqui no canal, obviamente, e vocês sabem que eu faço sempre que vem um modelo e uma cor diferente que não tenhamos no canal, eu coloco sempre cá no canal e é esse o objetivo, ficarmos com todas as cores de todas as motas que vão passando aqui pela loja, em termos de cores e modelos, para ficar registado aqui no canal, como já mostramos a mota. Portanto, eu é que me digo, já vos tinha mostrado e falado muito acerca delas. a cor azul, aquela cor que eu vou mostrando mais, pois é a cor que temos cá e eu vou-vos apresentando com essa cor e esse modelo. Aqui mostrar-vos o painel. E ela está muito bonita, eu acho esta mota muito bonita, sem dúvidas, e com este cuidado que eles têm na apresentação do modelo. E depois estas cores, eu acho que ficam uma boa conjugação. E eles aproveitaram, obviamente, na GP também, aqui as mesmas cores. E vocês vejam aqui a carnagem frontal bem diferente do farol. Torna esta mota muito mais retro e com outra aparência, com outro desenho, com outra vontade, digo eu, em termos de quem gosta deste género de mota e olha para ela. Eu, pessoalmente, gosto das duas, mas mais deste modelo assim. Obviamente, fica ao critério depois de cada cliente e cada um, em termos de vontade e de desenho, mais aprimorado para cada cliente. aqui, já vem com os espelhos no terminal do guiador. Vou dar aqui uma perspectiva mais para vocês verem. Uma mais geral, em termos de modelo. E, bom, cá fica mais uma registada no canal. E o importante é mesmo isso, é ficar cá registado. Mais um veículo, mais um modelo que vocês ficam a conhecer em cor. Se quiserem vir cá ver, aparecem-se, pois esta não vai estar cá há muito tempo. E, portanto, força-se. De qualquer maneira, se não virem esta, veem esta. Esta menina que está aqui. E já sabem que se quiserem dar uma voltinha nesta, estão à vontade para o fazerem. Não têm problemas nenhãos. É só aparecer por cá e dizer, eu quero testar aquela mota. E, força, estejam à vontade. Bem, já sabem, deixem aí a vossa opinião, então. Sexta ou segunda, desculpem, fica ao vosso critério. Vamos lá. Por hoje, então, é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.